Olá segurado, tudo bem? Hoje é um vídeo especial de agradecimento, para agradecer você, a sua participação, o seu envolvimento nesse canal. Já são 12 meses de canal. Iniciei em setembro de 2014 postando um vídeo, ainda não sabia nem como lidar com o YouTube, mas nesses 12 meses foram meses de experiência, de aprendizado, aprendi bastante, estou aprendendo ainda, mas foi um sucesso total, porque me surpreendi com a quantidade de pessoas inscritas. Até agora, acabei de puxar aqui no Google Analytics, já foram até agora, temos aqui no canal 1.500 inscritos. Então, meu muito obrigado a você inscrito e porque o sucesso do canal depende de você. E nesse um ano, temos aí 3.346 curtidas, 47 dislikes, aí você vê aí a desproporção 3.346 curtidas e apenas 47 dislikes. O que demonstra que as pessoas gostaram, que você gostou do canal. E nesse um ano, também, tivemos aqui, ó, 696 comentários nos vídeos. E olha que foram apenas oito vídeos nesse um ano. A meta era postar um vídeo por semana. Mas, apesar dos esforços, as alternativas, a gente não conseguiu postar o vídeo com regularidade. Então, o desafio agora aqui é postar um vídeo por semana. Daqui para frente, eu vou me empenhar ao máximo para cumprir com você essa meta aí de postar de um vídeo por semana. Nesse um ano, aprendi bastante sobre como trabalhar com edição, como operar software de edição, aprendi a lidar com equipamentos de áudio, iluminação, né? Então, aprendi bastante nesses 12 meses, mas ainda falta muito para aprender. Recentemente, eu estava com dificuldade para fazer a edição de vídeos porque a minha máquina, apesar de moderna, não era suficiente para rodar programas pesados pesados que eu estava usando. Então, acabei de comprar um computador poderoso, com modernos recursos, né? Investi também em áudio, em iluminação. Então, esse vídeo aqui é de aniversário de um ano de canal e para agradecer você, a sua participação, o seu envolvimento, com as suas curtidas, com você que favoritou os vídeos e você que compartilhou os vídeos, você que se inscreveu no canal. Muito obrigado! Estou bastante satisfeito com o resultado desse canal e dos vídeos. Eu vou garantir a você que nos próximos vídeos eu vou melhorar ainda mais tanto no conteúdo quanto na qualidade de som e imagem. Muito obrigado! Espero contar com a sua participação nos próximos vídeos. muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!